E o que Pelé e a cultura pop tem em comum? Tudo! Eu vou te mostrar depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E nos deixou, nesse dia de hoje, o rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Nos deixou, mas deixou um legado inacreditável de uma personalidade brasileira incrível. Um cara que foi genial não só nos campos, mas também revolucionou a profissionalização do futebol e no reconhecimento do futebol como esporte, o esporte mais popular do mundo. Se hoje o futebol é o esporte mais popular do mundo, se hoje o Brasil é conhecido mundialmente pelos seus atletas, muito disso vem do legado que deixou o rei Pelé. Mas além disso, além do futebol, o que o Pelé está fazendo nesse canal? O que o Pelé tem a ver com cultura pop? O Pelé esteve em todos os lugares. Como uma celebridade, como uma verdadeira celebridade, assinou muitos produtos da cultura pop e a gente pode fazer até aqui quase 4 coisas sobre o Pelé, mas só com coisa boa. Cinema. Tinha Pelé? Tinha, claro. Vários documentários, até mesmo filmes biográficos, tem sobre o Pelé. Mas os personagens que ele interpretou também são incríveis. Dois aqui que eu vou lembrar com vocês. Primeiro, A Fuga para a Vitória, um filme com Michael Caine, com Sylvester Stallone, que também tem o Pelé atuando. Isso especialmente se aplica aos vingadores. Se você não pode cruzar, não vai cruzar, tenta de pegar um corno. Um peito set funciona em nosso favor. O que significa que... Como eles me dão isso? Coop. Depois de me dão o bola, aqui eu faço isso, 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 Coop. Muito fácil. Além disso, temos também aquela cena clássica de um filme que já é um cult, que é Os Trombadinhas, onde uma personagem faz a famosa pergunta Você é o Pelé? Você? Você é o Pelé? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. E até Os Trapalhões, campeões de bilheteria durante muitos anos no Brasil, também fizeram um filme com o Pelé, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, onde o próprio Pelé atua no filme. É, Cajal, no treino você inovou. Eu quero ver amanhã no jogo. Tem muita gente que não acredita em você não, cara. Mas eu acredito em você. Eu vou te dar a maior força na minha coluna lá no jornal. Eu sei. E como não lembrar do Chaves, que ensinou para o Brasil inteiro que diante de um filme muito ruim, a única coisa que você consegue pensar é seria muito melhor ter visto o filme do Pelé. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Estou quieto. Falando de televisão, foram muitas e muitas as participações de Pelé em programas de variedade, em programas musicais, em programas de humor na televisão brasileira. Muitas vezes o Pelé apareceu como convidado especial na televisão. Pelé também estava em videogame, sabia? Tem jogo oficial do Pelé. Tem Pelé Soccer. Onde você joga com times do mundo inteiro, mas a assinatura do Pelé está nas transições e existem seleções clássicas e você pode jogar com o Pelé e tem animações durante o game de gols do Pelé. E todo gol que você faz, na verdade, foi um gol do Pelé porque é ele que aparece no replay. Além disso, o Pelé foi garoto propaganda da Atari. Ainda quando tinha os joguinhos de futebol do Atari, estava lá o Pelé fazendo campanha publicitária e sendo o garoto propaganda dos jogos de esporte do antigo Atari. Além disso, Pelé também estava na música. Pelé sempre quis ser cantor, sempre adorou música, tocava violão e deixou muita coisa gravada. Não era um grande cantor. Mas pra compensar o fato de ser um gigante do futebol, ele não poderia cantar bem, né? Porque Deus não dá as a cobre. Ele sempre dizia que todo cantor queria ser jogador de futebol, assim como todo jogador de futebol queria ser cantor. Mas mesmo sem ser um grande cantor afinadíssimo, além de propaganda publicitária também, quem não lembra da música do ABC, pelo menos quem tem mais de 30 anos. Pelé também cantou com Elis Regina. Ele dividiu o microfone com uma das maiores cantoras do Brasil. Temos o Pelé Quadrinhos? Temos o Pelé Quadrinhos. Quem não lembra do Pelezinho, criado pelo Maurício de Souza? O Pelezinho é o primeiro jogador de futebol a ganhar uma história em quadrinhos própria. Era uma versão infantil do jogador, que tinha sua turminha, que tinha suas aventuras, sempre envolvendo o mundo do futebol. Eu até tenho o meu Pelézinho aqui, que foi até assinado pelo Maurício aqui, mas já tá meio apagadinho, coitado. Mas o Pelézinho, esse Pelézinho é o brinquedo mais antigo que eu tenho. Ganhei quando eu era criancinha, provavelmente 80, 81. Eu ganhei esse Pelézinho aqui, que eu guardo até hoje. O meu brinquedo mais antigo. e uma prova aqui de admiração, tanto a obra do Maurício de Souza, quanto o legado do Pelé. Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que nos deixa, mas como eu sempre falo aqui no canal, o legado é eterno e pessoas mágicas como ele serão sempre lembradas, estarão sempre no consciente coletivo e sempre, sempre, você terá o Pelé de alguma coisa. Quem é o Pelé da música? Quem é o Pelé do cinema? Quem é o Pelé dos quadrinhos? Sempre vai ser referência para o melhor do mundo. E se o Brasil teve algum dia o melhor do mundo durante muito tempo e reconhecido por todo mundo, esse alguém foi o Pelé. Então, nada mais justo que a gente chegar aqui, dar uma passada aqui na marca que o Pelé também deixou no entretenimento e fazer uma homenagem ao nosso rei que nos deixa hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho